Quem aqui está quer mudança. É preciso apoiar mais os imigrantes, apoiar mais as famílias carenciadas, mas também é preciso mudar de estilos de vida. Há quem defenda que a começar a pedalar mais. É um bom começo. Bom, e agora passamos para um Tuga que nos vai falar do lado social da bicicleta. O João Pimentel, que mandou um título que tinha a ver com o social e depois mudou e agora vai falar de bicicletas. Mas também social. Palmas para ele. Posso pôr isto? Boa noite, meus caros. O meu nome é João Pimentel Ferreira. Faço parte da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. A Associação Voluntária de Estrutura Hierárquica Horizontal e visa promover a bicicleta. Somos todos voluntários. E perguntam vocês, o que é que a bicicleta tem a ver com o lado social? Eu explico. Como disse um certo autarco holandês, um país desenvolvido não é aquele em que os pobres estão em carro, mas aquele em que os ricos andam de bicicleta. Enquanto um chinês trabalha uma semana para pagar a sua bicicleta, o Tuga trabalha 10 anos para pagar o seu carro. Ah, pois é. Andar de bicicleta e poupar muito dinheiro. Apostar em cidades cicláveis é dizer assim, todos, todos, desde o pobre ao mais rico, têm possibilidade de se deslocar dentro da cidade. Sem ser preciso pagar o quê? Sem ser preciso pagar, meus caros, combustíveis, revisões, reparações, imposto único de circulação, prestação mensal do crédito, seguro automóvel, inspeção periódica, parquímetros, portagens, multas e tudo. Há estudos que o dizem, eu posso facultar, 400 euros por mês, 400 aéreos por mês. Pois é, meus caros, o Tuga, dizem as notícias, já gasta mais guita no carro do que na casa. Isto é escandaloso. Como é que nós já gastamos mais dinheiro na casa, perdão, no carro, do que na casa? Pois optar pela bicicleta é apoiar a vertente social da mobilidade. Segunda grande vantagem, exercício físico. Nós somos um povo de obesos, cuja maior causa de morte em Portugal é as doenças cardiovasculares, cujo grande fator de risco é o quê? Sedentarismo. E como é que isto resolve? Com exercício físico. Exercício físico que fazemos com a bicicleta diariamente, de uma forma moderada e contínua, não como no ginásio esporádica e intensa. Fazemos gratuitamente, não pagamos ginásios, e fazemos com propósito, chegar ao destino. Não somos meros ambsteres que se correm nas passadeiras. Terceira grande vantagem, reduz poluição atmosférica. Estou-me para aqui a babar, desculpem. Reduz poluição atmosférica. A poluição atmosférica causada pelos veículos, um terço das emissões de CO2 vem dos carros. Mas a CO2 emitimos todos nós quando respiramos. E os partículas em suspensão, e o monóxido de carbono, gás venoso que provoca, cancro do pulmão, bronquite, pneumonia, asma, e as emissões de CO2 que provocam secas, inundações, catástrofes. Ora, a bicicleta é zero emissões de CO2 e é zero emissões de gases poluentes. É saudável, é amigo do ambiente. Andem de bicicleta, vão ver que vão se sentir muito bem, andem com a natureza. É maravilhoso. Mas há uma terceira grande vantagem, ou quarta, neste caso, já não sei quantas voam, redução de poluição sonora. Ah, pois é, os cegos e os invisuais que sabem melhor que eu. Fechem os olhos na cidade e escutem, analisem o que ouvem. O que ouvirão é essencialmente ruído provocado por veículos automóveis, que provoca enxaquecas, problemas ao nível endócrino, hormonal, stress, e provoca até infarto, poluição sonora. A bicicleta, meus caros, a bicicleta é zero emissões de ruído. Não é por acaso que as pessoas dizem, ah, eu quero ir para o campo, quero ir para o campo. Porquê? Porque no campo não há barulho do automóvel. Ora, a bicicleta, aproveitar a bicicleta dentro da cidade é promover cidades com qualidade de vida, silenciosas, tranquilas. É assim, mais a quarta grande vantagem de se promover cidades cicláveis. E há uma quinta, ah, pois é, há quatro e há cinco, desocupação do espaço público. Sabem quantos carros entram todos os dias em Lisboa? O espaço público é fundamental. Lisboa não foi concebida num tempo onde se haviam carros. Lisboa é uma cidade que foi conquistada por Afonso Henriques em 1143, no tempo em que nem haviam carros. Pois eu digo, 700 mil automóveis entram por dia em Lisboa. Se os quiséssemos estacionar todos lado a lado, frente a frente, sem esquecer as vias de acesso, igual à freguesia dos Olivais, a maior freguesia de Lisboa. É aquela área que vocês estão a ver aqui atrás. Só para carros como está ali. Porquê? Porque 60 pessoas de carro ocupam aquele espaço. 60 pessoas de autocarro ocupam o espaço que está no meio. E 60 pessoas de bicicleta ocupam o espaço que vocês estão a ver. Apostar na bicicleta é melhorar o espaço urbano. É desocupar o espaço urbano. E a sexta? Toda a gente hoje fala da economia. Economia para aqui, economia para aqui, economia, jornal económico, semanal económico. Falemos, meus caros, da vantagem económica da bicicleta. Sabem quais são as grandes importações que o nosso país faz? Este país, Álvaro Amar Plantado, pois são combustíveis e carros. Um quarto das importações, dizem o INE, são carros e combustíveis. Um país que não tem recursos petrolíferos, endógenos, e não tem indústria automóvel própria. Todos os carros e todos os combustíveis são importados. Temos que importar. Promover a bicicleta é melhorar significativamente a qualidade e os índices económicos de Portugal. E é justo, porque tanto os pobres como os ricos podem andar de bicicleta porque é barato. Barato. Como dizia alguém, a bicicleta é uma solução simples para algum dos problemas mais complexos da humanidade. Muito obrigado a todos vós, meus caros. Aplausos